Fala galera, maneiro que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Guilherme Altarez de novo e hoje nós estamos aqui para fazer o Unbox do Zephone 3. Isso aí mesmo galera, esse celular muito bonito que chegou aqui para mim hoje e a gente vai fazer o Unbox dele para vocês agora. Antes disso, eu tenho um recadinho para vocês. Eu tenho um novo canal, para quem não sabe, é o Mensagens Maneiras. Nesse canal tem as mensagens mais bonitas para você estar enviando para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, para os seus grupos de WhatsApp. Vou estar deixando o link aqui para vocês se inscreverem nesse canal e compartilhar aí para todos os seus amigos para poderem se inscreverem também. É um canal muito bom, você vai gostar bastante. Confere lá. Vamos para o vídeo? Então começando aqui, a gente vai abrir essa caixa. Vocês podem ver ela está lacradinha ainda. A caixa, vamos fazer a abertura dela. A caixa é muito bonita. E olha. Grandão, é? Puta que coisa. Essa é a tagagem, cara. Grandão. É um pouquinho. É aqui? A primeira coisa que a gente já vê é essa belezura do celular. Tem um papelzinho aqui para a gente puxar ele. Vamos deixar o celular um pouquinho de lado agora e vamos ver os componentes que tem aqui nessa caixa. A gente abrindo a caixa, a primeira coisa que a gente vê aqui são os cabos bem organizados aqui dentro, bem posicionados. A gente vai mostrar aqui depois. Aqui vem uma caixinha, provavelmente é os manuais, que vem aqui dentro. E vem isso aqui também, muito bonito. A gente está tirando a caixinha e trocando o chip. Muito bonito isso aqui. E aqui estão os manuais de instrução e tudo. Isso aqui a gente deixa para lá. Então aqui vem essa tomada, que ela é um tipo diferente, deve ser o tipo oriental, sei lá, porra é essa. Só que aqui dentro, como vocês podem ver, esse carregador, ele vem com o adaptador para a nossa tomada aqui com dois pontos. Vocês podem ver, tem muitas tomadas que não entram nesse daqui, né? Então provavelmente eu tenho que usar algum adaptador para colocar, essa aqui também. Então uma gambiarra de adaptador para carregar. Mas tudo bem, a gente com o tempo arruma outra. Aí no caso vocês podem ver, encaixa aqui. Encaixando aqui vai vir essa parte. Aqui que a gente tira esse plástico. Eu não sei se esse carregador é turbo, mas ele é muito bonito. Aí a gente coloca aqui, com esse trambolho. Um grande. Trambolho, que vai ter que colocar mais um trambolho aqui. É normal, o brasileiro gosta disso. Quem mandou inventar tomada de três pontos? Então, e aqui vem um carregador tipo C. É isso aí, carregador tipo C. Que é o carregador mais rápido, né? Que transfere mais rápido. E aqui está o carregador. Beleza. Aqui dentro vem o fone de ouvido. Fone de ouvido da Asus. Esse fone de ouvido eu ouvi falar muito bem dele. Olha, fone de ouvido muito bonito, né? Da Asus. E aqui vem mais as borrachinhas para trocar de acordo com o tamanho da dumbo da pessoa, né? Dumbo. Dumbo. Vai que a pessoa é um dumbão aí. Conheço um cara que tem uma orelha que, meu Deus do céu, a minha é grande, mas a dele dá para voar com aquela orelha. Então vamos prosseguir. Agora vamos ligar esse aparelho. Esse aparelho... Nossa, olha. É uma sensação muito gostosa tirar essa capinha aqui, olha. E aqui atrás vem com... Olha. Tem um velículo aqui. Vou tirar esse aqui também. Olha. O celular é realmente muito bonito. Então, galera, esse celular aqui, ele está com a especificação de ser o Asus Zephone 3 5.2. Porém, ele está bem grande. Eu não acho que ele é o 5.2, eu acho que ele é o 5.5. Mas ele é bonito. A pegada dele é muito boa. Vamos ligar ele, então. Cadê a vibração? Então, quando ele vai ligando aqui, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a configuração desse celular. Esse celular, o Asus Zephone 3, ele é o tipo 5.2, mas eu acho que é o 5.5. Vamos ver depois. O processador dele é o Qualcomm Snapdragon 808953, de 2 GHz. Tem 2 MB de cache octa-core. Ele é pela octa-core, né? E aqui ele já ligou bem rápido, né? Ele tem a memória RAM de 4GB, a amazenamento dele é 64GB. A resolução na tela dele é 1920x1080. A câmera principal aqui atrás é 16 MP, aqui na frente 8 MP. Tem Wi-Fi, Bluetooth 4.1, o cartão de memória vai até 2 TB, é muito bom isso. A bateria dele é 3.000 mAh, mas pelo que eu vi, ele chega a bater celulares que tem 3.500 mAh. Até uns de 4.000 mAh ele consegue chegar bem perto da capacidade de duração. Ele tem um sistema de economia de bateria muito bom. E ele tem um chip aqui, que é dual chip ou um chip e um cartão. Como vocês podem ver, a caixinha dele aqui, ele tem o lugar para um microchip e um nanochip. Ou um microchip e um cartão de memória. Aqui embaixo a entrada tipo C, a saída de som, o microfone. Aqui dos lados o botão de ligar, o botão de volume. Aqui em cima o outro microfone, a entrada de fone. Aqui do lado vocês viram, a caixinha de chip. Aqui o sensor digital. Os LED duplo, o sensor de câmera. A câmera. E esse aqui é um sensor também, uma bobeira. E aqui vocês veem os botões, que eles são físicos, né? Os botões aqui na tela. Então eu vou dar uma ligadinha nele aqui, daqui a pouco a gente volta. Então é isso aí galera. O celular tá aqui já, pronto pra uso, ligado. Ele já tá baixando as atualizações do meu celular anterior, né? O Mi Super. E esse celular aqui me surpreendeu, porque eu comprei ele no tamanho 5.2. E ele é um tamanho muito grande. Como vocês podem ver, eu tô com o Mi Super aqui na minha mão. E o tamanho deles é bem parecido. A única diferença que eu percebi aqui foi o tamanho da altura dos dois. Que o Mi Super é maior um pouquinho. E o Azefone é um pouquinho menor só. Então, é um celular grande, muito bonito. E, galera, vale a pena esse celular aqui. Já tá com a digital cadastrada. Muito rápido. Muito rápido o desbloqueio dele com a digital. Então é isso aí galera. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Já deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Se você quiser saber 5 motivos pra não comprar o Mi Super, Eu vou tá deixando aqui o link em cima. E 5 motivos também pra você comprar o Mi Super. Vou deixar o link aí pra vocês estarem clicando e assistindo agora, depois desse vídeo. Então é isso aí. Guilherme Altares. Até a próxima.